Botafogo Olá, você de casa, os nossos cumprimentos e o desejo que você tenha uma ótima noite de segunda-feira. Agora estamos ao vivo, 8 horas da noite, em ponto, pelo canal 26 NET Cidade, para Ribeirão Preto e também para Setãozinho, levando a você de casa as principais informações do Pantera. Claro, um programa um pouquinho mais triste em relação ao que aconteceu na semana passada ao Botafogo, mas é bom lembrar, como disse o capitão César Gaúcho, a torcida do Botafogo é o grande pilar do clube. O pessoal não pode desistir, não pode abandonar o Botafogo. De tudo o que aconteceu, a diretoria daqui a pouquinho, com o seu diretor de futebol, Rafael Magno Teres, e também com o Rogério Bariza, vice-presidente, vamos falar sobre o que aconteceu, de fato, nesse desentendimento entre Camilo e Wagner Lopes, mas uma coisa tem que ser dita. O trabalho feito pelo Botafogo, por essa diretoria de torcedores de arquibancada, que prestaram o seu serviço, todo o seu trabalho, de fato, para levar o Botafogo a fazer essa grande campanha, não pode ser deixado de lado, não pode ser esquecido. Botafogo, que ficou nove pontos à frente do Penapolense, infelizmente acabou sendo vítima de um regulamento, meio maluco, feito pela Federação Paulista. aprovado pelos clubes, isso é bem verdade, mas que no fim das contas acabou ali, complicando um pouquinho a situação, principalmente nessa reta final. Muita coisa foi dita, algumas pessoas na imprensa também aproveitaram a ocasião para desvirtuar um pouco do que aconteceu, chegaram a dizer que o Camilo teria abandonado a concentração ainda na segunda-feira, o que não foi verdade, que o Camilo participou do treino de terça-feira, inclusive treinou pênaltis, participou do treinamento recreativo, então não poderia ter deixado o clube na segunda-feira. Vamos falar de tudo o que aconteceu, mas repito, como disse o capitão César Gaúcho, é preciso que a torcida, claro, todos estão de cabeça quente, chateados com o que o Botafogo perdeu, não foi só uma semifinal de Paulistão, foi Série D, foi Copa do Brasil, foi muita coisa perdida naquela última quarta-feira trágica para a família botafoguense. Mas o que não pode ser perdido é o senso coletivo, é a paixão, é o carinho, é o apoio ao Botafogo, que é o time de uma comunidade, tocado por pessoas dessa comunidade e que vai dar a volta por cima mais rápido do que muita gente pode imaginar. O programa de hoje tem muitas atrações, vamos falar de Paulistão e também sobre a preparação do clube para receber a França, a semana começando agitada nos bastidores do Pantera. Portanto, sem perder mais tempo, vamos direto agora para os destaques do programa de hoje. Eliminado no Paulistão e sem vaga na Série D do Brasileiro, o Botafogo volta suas atenções às categorias de base. Time sub-20 do Pantera treina sob o comando do técnico Macalé para defender o clube no segundo semestre. Diretoria do Tricolor analisa a situação do futebol do clube e projeta novos rumos para o restante da temporada. Há pouco mais de dois meses, para a Copa do Mundo, o Estádio Santa Cruz começa a passar por reformas para atender a seleção francesa. Consul-Geral da França visita o Santa Cruz e aprova as instalações do Tricolor. E a botafoguense Fernanda Leme é eleita Miss Ribeirão Preto 2014. Muito bem, você viu aí que o programa de hoje está recheado de atrações, não só no futebol, desde já parabéns à Fernanda Leme, eleita Miss Ribeirão Preto 2014. Ela que vai agradecer o bastante ao apoio da torcida botafoguense, principalmente, houve uma votação na internet, ela foi a mais votada e com certeza a família botafoguense, mostras mais uma vez de sua força, levou aí a Fernanda Leme, com todo o seu trabalho, com toda a sua beleza, a conquistar esse título tão importante de Miss Ribeirão Preto. No programa de hoje, além de contar com a sua participação, também teremos aqui os nossos estúdios, a presença aqui do técnico Antônio Salomão, o Macalé para os íntimos, grande Macalé, que vai comandar o time Sub-20 do Pantera no segundo semestre. E atenção, informação quentinha que acaba de chegar, nós tivemos uma reunião agora há pouco, à tarde, sendo realizada no Estádio Santa Cruz, e o Botafogo confirma a sua desistência do Campeonato Paulista Sub-20, e com a garotada, com o time júnior, vai disputar a Copa Paulista. Daqui a pouquinho, o Macalé vai falar mais sobre esse assunto, também o Henrique Dias, que é diretor-geral de esportes do Pantera, para falar sobre o resultado dessa reunião, que, repito, acabou agora há pouquinho, lá no Estádio Santa Cruz, o Botafogo confirmando, portanto, a sua desistência do Paulista Sub-20, para levar essa garotada para disputar a Copa Paulista a partir do segundo semestre. Você viu aí já, portanto, que temos muitas atrações, muita coisa para se falar desse Botafogo na TV Botafogo de hoje, que vai para a sua primeira pausa, e voltamos já já. No Bar do Val, há a cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira, e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val. Avenida Senador César Vergueiro, 1115. Telefone 16-3911-2171. O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos, e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços. Rua General Osório, 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes, você conta com espaço kids, ambiente climatizado, atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista. Comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui. Avenida Presidente Vagas, 1100, telefone 3911 9513. Estância Churrascaria. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Ótica Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em três endereços em Ribeirão. Avenida Independência 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito. Visão é coisa séria. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Estamos de volta e ao vivo pela TV Botafogo, no canal 26 NET Cidade, para Ribeirão Preto e também para Sertãozinho. Agora são oito horas da noite, mais oito minutos. Hora e vez de pegarmos aqui as primeiras participações dos nossos convidados de hoje. Começando aqui pela minha ponta esquerda com Henrique Dias, ele que é diretor-geral de esportes do Pantera, esteve participando da reunião que terminou agora há pouco, lá no estado de Santa Cruz ou em um outro local, para deixar ali uma surpresa, um local surpresa ali, que ele vai confirmar daqui a pouquinho onde aconteceu essa reunião definitiva, que acertou esse detalhe importante do que o Botafogo vai disputar no segundo semestre. Henrique Dias, mais uma vez obrigado em atender o nosso convite, está presente conosco aqui hoje na TV Botafogo. É isso mesmo, o Botafogo abre mão de participar do Sub-20, onde é o atual vice-campeão da competição, e vai com essa garotada para disputar a Copa Paulista. Boa noite, Henrique. Boa noite, Luiz. Boa noite, professor Macalé. Boa noite aos telespectadores da TV Botafogo. É isso mesmo, né? Nós viemos conversando há algum tempo, né? Até antes da fatídica quarta-feira de a gente ter sido desclassificado, a gente realmente ia disputar o Sub-20 e a Série D do Brasileiro, como era o planejado pela diretoria. Só que depois de quarta-feira, como todo mundo já sabe com a desclassificação, a gente mudou os planos, né? E vinha amadurecendo, né? O departamento de futebol junto ao Rafael, ao Fernando Geofuso, ao presidente e ao Rogério Bariza, é a situação do Botafogo voltar atrás e disputar a Copa Paulista, né? E aí foi feita uma reunião agora, escutamos a parte técnica, que é o Macalé, né? Sobre a questão de atletas que são da categoria júnior hoje, que são do ano de 95 e 96, e também a questão dos atletas que nós temos emprestado, em Francana, Diadema, 15 de Jaú, Monte Azul Paulista, que devem retornar para poder disputar junto com os mais novos essa Copa Paulista, entendeu? Então, nós estamos confirmando, não só a Copa Paulista, mas o comando técnico do professor Macalé, que fez um excelente trabalho o ano passado com o Sub-20, chegou às finais e a ser vice-campeão paulista Sub-20, e ingressou alguns jogadores aí, todo mundo já conhece, que é o Vitor, Carlos Henrique, Isaac, entre outros, para a equipe profissional. Bom, e ele está conosco aqui também para falar sobre essa novidade de última hora, confirmada nessa reunião. Macalé, mais uma vez, obrigado por estar presente conosco aqui nos estúdios da TV Botafogo. Foi uma surpresa para você, Macalé, esse convite, digamos aí, de última hora, para essa mudança, como o Henrique diz, sem a Série D, agora o Botafogo vai com esses jovens que você conhece melhor do que qualquer um lá no Botafogo, você trabalha com todos eles dia a dia. Foi uma surpresa para você e que tipo de desafios você espera encontrar agora pela frente, com essa molecada jogando num campeonato profissional. Boa noite, Macalé. Boa noite, Luiz. Boa noite à torcida botafoguense. Foi de surpresa em função de nós termos feito um planejamento na base, junto com o Henrique, com os demais companheiros da base, de montar um time para dois anos. Mas, infelizmente, a nossa saída do Paulistão e da Série D fez que houvesse uma mudança de planejamento. Para mim, não é novidade nenhuma. Já fiz isso no Botafogo, já fiz isso em outros clubes. A gente sabe que aquela história de só aproveitar a garotada, às vezes a imprensa e a torcida apoiam no começo, depois faz o que todo mundo faz, de querer ganhar, de querer ser campeão. Mas, como hoje o Botafogo tem um investimento na base muito bom, muito bem feito, nós não podemos fazer com que esse trabalho seja desperdiçado. Então, nós vamos agregar aos garotos que disputariam o sub-20 desse ano, já ter um time praticamente montado, com alguns garotos remanescentes, que a gente fala garoto, mas já são de 20, 21 anos, que estavam no elenco de profissionais, estavam à disposição, não tiveram muita oportunidade em função de ser um paulistão, para já prepará-los para que chegar em dezembro o departamento profissional tenha um número maior de jogadores à sua disposição. Ao mesmo tempo da experiência, aqueles que são do sub-20 hoje, que já são jogadores maduros, nós já fizemos quatro jogos contra time profissionais em questão de 10, 15 dias, para a Taça São Paulo. Então, nós vamos atacar em duas frentes. Preparar jogadores, mas nós não vamos achar que a copinha é disputar por disputar, não. Isso não existe. Nós vamos entrar para conseguir o maior número possível de classificação e passando de fase. Mas é aumentar o número de atletas que servirão ao profissional o ano que vem e dar experiência aos garotos da base. Isso foi um consenso. Todos nós fomos da mesma opinião. Até porque nos pegou de surpresa essa saída aí. em um dia nós perdemos o Paulistão e o Campeonato Brasileiro. Então, é assim que vai funcionar. Já na próxima segunda-feira deveremos agregar todos os jogadores para iniciar esse trabalho. Muito bem. Daqui a pouquinho mais da participação do Henrique Dias, também do Macalé. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para a Maria Tereza e para o Odaê. Estão sempre ligados. Estão aqui na audiência da TV Botafogo. E eu quero lembrar você que você pode ajudar a gente a fazer a nossa programação esportiva. Mandando, aqui utilizando os nossos canais de comunicação pelo telefone 163289 9661. Está aí na tela para você. Ou através da nossa fanpage oficial no Facebook. facebook.com.br Você vai até lá, procura o tópico da TV Botafogo. Mande a sua mensagem, a sua pergunta para o Henrique Dias, também para o Macalé, que a gente vai aqui mandar o seu recado ao vivo na TV Botafogo. Já, já, mais detalhes sobre esse segundo semestre do Botafogo com essa notícia de última hora para você que está chegando agora. O Botafogo confirma desistência do Paulista Sub-20 para deixar o time júnior, time Sub-20, né? Com mais alguns atletas que estouraram a idade, por exemplo, como o goleiro João Lucas, né? Que já tem mais de 20 anos, estava com um profissional, vai poder jogar a Copa Paulista agora pelo Pantera, entre outros atletas. Mais detalhes sobre essa preparação, esse novo time do Botafogo que vai ser montado para a Copa Paulista, já, já, com o Henrique Dias e também com o Macalé. Mas agora, a gente vai falar sobre um assunto que movimentou a segunda-feira, começando essa semana, de obras que estão sendo realizadas no Estado de Santa Cruz, inicialmente, no vestiário principal. Há pouco mais de dois meses para o início da Copa do Mundo, o Estado de Santa Cruz, portanto, começa esse período de obras para atender exigências feitas ali pela Federação Francesa de Futebol. Nós acompanhamos esse dia que teve. Nós tivemos ali representantes da Federação Francesa e também o cônsul-geral da França acompanhando as obras no Santão. Confira. O cônsul-geral da França, Damien Lohat, esteve na manhã desta segunda-feira no Estádio Santa Cruz. A autoridade do país europeu acompanhou de perto o primeiro dia de reformas nos vestiários do estádio e também aproveitou para conhecer o gramado e as demais dependências do Santão. Lohat aprovou toda a estrutura do Pantera. Sim, gostei muito primeiro de Ribeirão Preto. Não é por acaso que essa cidade foi escolhida pela França para acolher. A sua seleção, o Estado mesmo, é uma maravilha. A seleção francesa vai ter todas as condições para se treinar, para se concentrar de uma maneira ótima. Então, as reformas que foram planejadas, que já começarão, vão tornar esse Estado como uma instalação ainda melhor. Então, acho que a França tem grande sorte, boa sorte. É bom para ela se treinar, se concentrar, se preparar para se desempenhar melhor durante essa Copa do Mundo. Então, gostaria de exprimir os nossos agradecimentos à cidade de Ribeirão Preto como ao Estádio Ribeirão Preto, do Botafogo, por nos acolher, por acolher a seleção francesa. desse jeito tão caloroso e eficiente. Um fator que tranquiliza ainda mais, já tinha toda essa confiança em relação à estrutura, mas chegando aqui, ver que as obras já foram iniciadas, questão ao gramado também, tudo isso tranquiliza toda a França para uma boa preparação? Sim, claro. Já não teve dúvida sobre a qualidade das infraestruturas, das instalações, mas com as reformas, como nós vimos hoje, acho que tem todas as condições para a seleção francesa se treinar, se concentrar, se preparar nas melhores condições possíveis. então agradecemos muito a França pode ficar tranquilo e Ribeirão Preto está cuidando da sua seleção. Há pouco mais de dois meses, para o início da Copa do Mundo, as obras começaram no Estádio Santa Cruz, no vestiário principal. O primeiro passo está sendo executado e segundo o vice-presidente do clube, Rogério Bariza, irão custar cerca de 230 mil reais. Hoje iniciou-se os trabalhos de reforma do vestiário do Estado de Santa Cruz para poder acolher bem a seleção francesa aqui no nosso estádio. Em relação a essa reforma, o que deve ser mudado, o que foi pedido especificamente sobre o vestiário que esse primeiro passo está sendo feito hoje? Foi pedido a troca de armários, a colocação de armários novos, troca de revestimentos, de pisos, azulejos, a troca de uma banheira que nós temos uma banheira só, eles pediram para colocar duas banheiras, a colocação de um ar-condicionado e mais algumas modificações de entrada, saída, algumas portas que vão ser modificadas. Basicamente isso. Depois do vestiário, o pessoal está preocupado com o gramado, se vai ser ou não trocado, questão de iluminação também. O que ficou definido entre o Otafogo e o pessoal da França? Isso é uma coisa que foge a Federação Francesa. Isso é uma coisa da FIFA e pelo que não foi nessa visita, mas uma visita do pessoal da FIFA que veio semana passada, ficou acertado que vai ser reformado, não vai ser trocado o gramado. Então vai ser feito um tratamento em cima do gramado, colocação de sementes e uma adequação ao gramado para ficar mais próximo possível do que vai ser a grama nos jogos, nos estádios que vão ser jogados as partidas da França. A iluminação também deve ser mexida ou estão felizes com o jeito que está atualmente? Até agora não vai ter nada de iluminação, pelo que foi falado, porque eles vão acabar treinando até durante o dia, acredito que não vai ter nenhum treino noturno, então não vai mexer nada na iluminação do estádio. O gerente de seleções da França, Ervan Le Trevaux, e representante do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo, estiveram também nesta segunda-feira no estádio, para acompanhar o andamento dos trabalhos e receber do Pantera um cronograma com todas as etapas que serão realizadas nas obras. A Federação Francesa sempre se mostrou bem aberta ao Botafogo e hoje, com o início das obras, nós vamos apresentar um cronograma físico e financeiro até dessas obras para eles, eles tiraram fotos e agora, toda semana, vai ter um contato direto com o pessoal da Federação Francesa. Bem, as reformas que a Federação Francesa pediu para a gente vai ficar em torno de 230 mil reais que será paga integralmente pela Federação Francesa. O restante do gramado da restauração, FIFA, parece, né? É, essa parte do gramado ficou ou a FIFA, ou não sei se alguma coisa vai caber à Prefeitura de Ribeirão, não sei ainda quem vai bancar essa reforma do gramado, mas, infelizmente, o Botafogo não tem condições de acar com esse custo, então, alguém vai ter que pagar. Esse valor que você falou é vestiário, não é isso? Os 230 mil seriam dos vestiários. Então, está aí a confirmação, portanto, 230 mil reais vai ser o custo ali das reformas apenas no vestiário principal que é utilizado pelo Botafogo nos Jogos Santa Cruz. Bom, ressaltar, como eu disse na matéria, que a Federação Francesa de Futebol vai acar integralmente com os custos dessa obra no vestiário. E o gramado do estado de Santa Cruz, que era uma das preocupações da torcida, se ia trocar ou se não ir, a confirmação feita aí pelo Barisa de que vai ser feito apenas um reparo ali naquele gramado, não vai ser feito a troca, um tratamento para deixar o gramado próximo aos gramados que os franceses, não só os franceses, mas todas as equipes das seleções vão encontrar nos estádios da Copa do Mundo. E o Santa Cruz, o Santão, está na mira não só dos franceses, das autoridades francesas, também o ministro do Esporte do Brasil, Aldo Rebeiro, esteve na última semana no Santa Cruz para acompanhar de perto o andamento ali, as instalações do estádio para receber a seleção francesa. Nós também acompanhamos essa visita da autoridade, do maior representante do esporte brasileiro na Casa do Pantera. O ministro do Esporte, Aldo Rebeiro, esteve no estádio Santa Cruz na última semana para ver de perto a estrutura local que será utilizada pela seleção francesa na fase de treinamentos para a Copa do Mundo. O representante do governo federal foi recebido no estádio pela diretoria do Pantera e depois participou de uma breve reunião na sede administrativa do clube. Aldo Rebeiro caminhou pelo vestiário principal do estádio e também conferiu o gramado. O ministro do Esporte se mostrou satisfeito com o que viu na Casa do Pantera. Acho que isso é para a cidade muito importante. Foram mais de 80 cidades qualificadas, muitas capitais ficaram fora do processo final de escolha que cabia a cada seleção fazer e o Botafogo e Ribeirão Preto naturalmente foram escolhidos por qualidades, por virtudes, pelo trabalho, pela persistência. A cidade fica inscrita no organograma dos destinos de eventos esportivos e não esportivos porque foi qualificada em primeiro lugar pelo próprio comitê organizador local da FIFA. Durante o encontro ficou definido as condições de logística do aluguel do estádio Santa Cruz. A França e a FIFA chegam ao Ribeirão Preto e assumem o comando do estádio a partir do dia 19 de maio. Já no dia 8 de junho os jogadores franceses vão chegar na cidade para começar a utilizar o estádio. Muito bem, aí a série de reportagens especiais envolvendo a vinda da França aqui ao Ribeirão Preto e muito mais nós iremos mostrar nas próximas semanas e claro, assim que o pessoal da França chegar vai ser uma grande movimentação para os lados do estádio Santa Cruz. Mande as suas perguntas, participe conosco da TV Botafogo, muitas mensagens estão chegando aqui aos nossos convidados, como por exemplo aqui o Adriano Zanirato da Boa Noite a Todos, dizendo que o Macalé deveria ser mesmo o técnico para a Copa Paulista, pois devemos disputar a competição com a maioria de jogadores formados na base. A diretoria atendeu a esse pedido e é o que vai acontecer no segundo semestre. Também o Gilberto Lorenzi mandando dois grandes abraços aos amigos Henrique Dias e ao Macalé dizendo aqui já que o Grupo Centenário apoia essa decisão da diretoria e estão todos juntos para revelar jogadores para o futuro do Botafogo. Macalé, Henrique, é importante já ver que a torcida apoia essa decisão, quer ver essa garotada brilhando também agora na Copa Paulista. com certeza, da mesma forma que apoiaram o Sub-20 o ano passado na excelente campanha que fez e é bom ressaltar que a grande maioria dos atletas que vão jogar a Copa Paulista é formada no Botafogo. Tem garotos aí, o caso, algum caso do João Lucas que vai ser o goleiro provavelmente ele tem seis anos de clube ele começou no infantil do Botafogo então a gente tem que começar a valorizar um pouco o que é nosso entender o que é da casa que na verdade esses garotos são patrimônio do clube. Com certeza. Macalé, deixa eu aproveitar essa oportunidade também para falar específicamente eu sei que é chato é complicado falar de jogador em especial mas um caso que a gente pôde ver nessa temporada que a gente acompanhando os jogos da base no ano passado especificamente do Vitor a gente percebe que o Vitor com você era um jogador ele voava era o grande jogador do time a grande estrela do time do sub-20 do ano passado que chegou até o vice-campeonato paulista e esse ano não conseguiu ter mesmo destaque é claro competição profissional um paulistão um nível mais complicado mas você acha que talvez agora é com o seu comando a gente vai poder ver aquele Vitor que o torcedor começou a conhecer começou a gostar do ano passado? É o que nós esperamos embora entenda-se que jogar um paulistão tem uma diferença mas eu sempre nos times em que eu treino o jogador que tem mais qualidade a gente tem que aproveitar suas qualidades ao máximo então o Vitinho ele tinha uma função específica no nosso time que ele era importante quando nós estávamos com a bola porque ele tem uma qualidade individual muito grande então ele tem que aproveitar essa qualidade em vez de ficar correndo atrás de lateral como muita gente quer então eu fazia com que outros corressem atrás de lateral com que outros marcassem o volante e quando a gente estava com a bola ele tinha liberdade para jogar a experiência que ele adquiriu no Paulista o Carlos Henrique o João Lucas o próprio Baratela que ficou um período aí esses meninos que foram emprestados o Kaique o Henrique o próprio Isaac que foi um profissional isso vai ter uma valia grande para eles e eles participarão da Copa Paulista já mais maduros isso aconteceu comigo no Ituano em 2001 ou 2002 eu não me lembro que o Oliveira montou um time e jogou na minha mão e nesse time saiu Richard, Pierre Vinicius Elson André Luiz e o Fernando Gaúcho uma série de outros jogadores que o Ituano aproveitou o Ituano foi campeão naquela época nós fomos campeões jogando era chamava Mauro Ramos de Oliveira aquele ano e nós fomos campeões além do título houve aproveitamento de jogadores que é o principal que nós queremos nesse momento do Botafogo você me corrija se eu estiver enganado a última vez que você dirigiu o time do Botafogo na Copa Paulista foi em 2009 você montou praticamente ajudou aquela espinha do assal do Botafogo que o Gale assumiu depois do comando e o time foi até a semifinal da Copa Paulista ou seja a gente não pode prometer título mas pode prometer um trabalho que pode quem sabe chegar longe sem dúvida Luiz eu me lembro muito bem aliás eu comentei na reunião hoje que o que foi feito naquela época poderia ser feito diferente mas o clube vivia um momento político difícil um momento político complicado e a gente sabia de que alguma coisa ia acontecer e eu me preparei sabendo disso e o time ficou entre os quatro e poderia ter aproveitado mais jogadores se não houvesse aquele momento político porque a a influência externa acabou tendo a influência no time mas se teve uma experiência boa o time ficou entre os quatro muito bem daqui a pouco mais Henrique Dias mais Macalé mas agora informação de outros esportes a gente tem algumas fotos para mostrar para você que mais uma vez a equipe de ciclismo foi muito bem uma prova que é válida pelo ranking nacional da modalidade em Madureiras ou na norte do Rio de Janeiro o time do Botafogo de ciclismo dominou o pódio da segunda etapa da Copa Rio nesse último domingo Antoelson Dornelis foi o grande vencedor seguido de Maurício Knapp e Michel Fernandes segundo e terceiro colocados respectivamente agora a equipe botafoguense intensifica sua preparação para as duas importantes competições que terá a partir do mês de abril a volta ciclística internacional do Rio Grande do Sul e também a volta ciclística do Paraná mais competições para a boa equipe de ciclismo do Pantera que todo final de semana vai conquistando grandes e importantes resultados nas competições como disse válidas aí portanto pelo ranking nacional da Confederação Brasileira de Ciclismo ainda sobre outros esportes na última semana o time de futebol americano do Pantera o Botafogo Challengers estreou com o pé direito na terceira Supercopa São Paulo de futebol americano equivalente ao Campeonato Paulista da modalidade o time venceu o time botafoguense venceu por 27 a 5 vou acertar o nome aqui o Empire Leme Lizards que beleza em 5 anos de inglês para acertar o nome da equipe de Leme boa vitória do time de futebol americano do Pantera que tem o seu próximo compromisso marcado para o dia 13 de abril às 2 horas da tarde contra o Avaré Mustangs esse pouquinho mais fácil no campo do Sport Club União em Tambaú o jogo talvez seria realizado no Santa Cruz mas como o estádio passa por reformas no seu vestiário para atender a seleção francesa o time de futebol americano começa a fazer uma espécie de uma ação de marketing levando esses mandos de jogo do time para cidades da região para divulgar o futebol americano vão levar primeiro para a cidade de Tambaú ali cerca de 100km de Ribeirão Preto se não me engano coisa parecida com isso próximo a 100km vai para Tambaú pode ir para outras cidades essa ação sendo desenvolvida para divulgar o nome do Botafogo Chargers também para a região de Ribeirão Preto Bom, agora são 8h30min chegamos a metade da nossa TV Botafogo faz a sua última parada voltamos já já para falar de Paulistão e também do futuro do Botafogo nesse segundo semestre com o time Sub-20 disputando a Copa Paulista No Bar do Val a cada dia um cardápio diferente no almoço com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo e no Happy Hour além daquela cerveja geladíssima você encontra várias sugestões em porções quentes e frias aproveite e faça seu aniversário ou com fraternização no Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 O que você procura está na Boutique Dirceu a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região aqui você encontra perfumes importados bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 no centro de Ribeirão Boutique Dirceu Na Estância Churrascaria além dos melhores cortes e carnes você conta com espaço kids ambiente climatizado atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui Avenida Presidente Vargas telefone 3911 9513 Estância Churrascaria A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes Óticas Conceito a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo em três endereços em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535 no centro de Ribeirão Ótica Conceito Visão é coisa séria Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Muito bem estamos de volta com a TV Botafogo ao vivo 8 horas da noite mais 32 minutos hora e vez de mostrarmos aqui mais uma oferta bem bacana do Pantera Shop a loja oficial de produtos do Botafogo lá você encontra essas aqui que o Felipão vai mostrando deixa eu ir levantando para ele são as cases ou capinhas personalizadas para celulares tem vários modelos vou tirar a caneta aqui para ir mostrando vários modelos que você pode encontrar no Pantera Shop por apenas R$ 35 cada uma dessas são vários bem diferentes tem modelos para os iPhones 4, 5 o Samsung Samsung S3 S3 Mini também S4 você pode dar uma passadinha lá no Pantera Shop para conferir uma grande variedade de capinhas para você personalizar o seu celular deixar com as cores do time do seu coração realmente são capinhas bem bonitas bem bacanas para que você possa essa aqui é uma das mais vendidas com o selo comemorativo dos 95 anos do Botafogo são vários modelos você pode passar no Pantera Shop a loja que fica anexa ao Estádio Santa Cruz ali também tem o seu horário de funcionamento das 9 às 12 horas e das 13h30 às 18 horas de segunda a sexta aos sábados das 9h ao meio dia e as vendas também são feitas pelo site o panterashop.com.br muito bem para a gente falar agora sobre os momentos nem vou falar que são melhores momentos do jogo da última quarta-feira a noite trágica para o Botafogo mas você vai perceber nos momentos que vamos mostrar agora que o Botafogo criou chances criou oportunidades vamos começar a conferir agora as imagens do João Odevich o jogo da última quarta-feira entre Botafogo e Ituano que teve no seu primeiro tempo o jogo terminado em 0x0 o Ituano aproveitou o momento de instabilidade do Botafogo no comecinho com esse gol mas em posição de impedimento o jogo já estava paralisado ali com a marcação do Rafael Claus que foi o árbitro da partida sofreu bastante ali para atuar de fato tentar impedir a cera principalmente feita pelo goleiro Wagner do Ituano ele com certeza ganhou uns 5 ou 6 minutos pelo menos com a cera que fez já desde os primeiros momentos aí a primeira boa chegada do Botafogo e essa talvez a principal cruzamento feito pelo Giovani e o Marcelo Macedo se antecipa acabou acertando a traje o Botafogo depois foi reclamando de pênalti mas o árbitro nada marcou no lance em cima do atacante Leandro aí o Botafogo começando a entrar no jogo o Mike ou o Hudson roubando a bola tocando a bola para o Mike e o time mesmo com aquela situação que nós vamos falar daqui a pouquinho aquela desentendimento que teve entre o Camilo e o Wagner Lopes que acabou ali complicando um pouquinho a situação do Botafogo na partida conseguiu criar oportunidades no primeiro tempo grandes chances criadas pelo Botafogo cruzamento feito agora para o Mike para uma boa cabeçada no canto o Wagner saltou e não encontrou a bola e o Botafogo tentando se livrar de todos os problemas que teve extra campo para tentar fazer uma boa partida arriscando o Daniel um chute de longa distância os lances da primeira etapa já no segundo tempo quase um gol contra marcado ali pelo Alemão o zagueiro do Ituano Ituano aí chegando só na bola parada um bola rolando o Ituano em nenhum momento chegou a ameaçar o Gilvão o Ituano ficou todo fechado na parte defensiva tentando uma bola no contra-ataque mas só ameaçava mesmo em jogadas de bola parada o Giovani tentando nessa vez não conseguindo ali o passe para o William que estava dentro da grande área e o Ituano jogando fechadinho contando também com muita cera com ato que não conseguiu aí fazer esse jogo andar deu alguns acréscimos no final essa grande chance também caiu na perna esquerda do Lima infelizmente ele não conseguiu arrematar com direção certa para o gol o Wagner mais uma vez saindo lá aí ele pede o Fogo estava machucado mais um dos grandes vários lances que o Wagner fez cera demorou e o Botafogo tentando mais uma vez de cabeça foram várias chances criadas infelizmente essa bola acabou não entrando muitas chances criadas aí o Giovani tentando escolhendo a bola para o Borebi mas você vê lá tinha dois jogadores do Botafogo quatro, cinco jogadores na frente da bola o Ituano bastante recuado e essa foi a última chance o Hudson não conseguiu dar aquele chute mais forte para vencer o goleiro Wagner a bola bateu no goleiro e acabou indo para fora aí já me engano já um dos lances finais da partida a bola batendo no Gilvan e o árbitro vai encerrar a partida no Estádio Santa Cruz não deu tempo nem de fazer a cobrança zero a zero jogo encerrado no Estádio Santa Cruz na última quarta-feira e zero a zero e empate levou a decisão para as cobranças de penalidades o Ituano acertou as quatro cobranças que fez na partida e o Botafogo você vai ver errou o primeiro com o Hudson que acertou a trave não foi feliz o Hudson nesse arremate só o Wellington Bruno que marcou o gol para o Botafogo nas cobranças de pênalti o Gilvano conseguiu acertar o canto para fazer uma defesa esse foi o chute do Anderson Salles o Wellington Bruno no único gol que o Botafogo conseguiu fazer nas cobranças de penalidade e portanto dando ainda uma esperança para o Botafogo nesse momento mas depois dessa cobrança feita pelo Marcelinho se não me engano jogador da equipe do Ituano e aí o Borebi batendo mal a cobrança o Wagner fez a defesa mas o Borebi deu aquela telegrafada acabou ali facilitando também um pouquinho a defesa para a equipe do Ituano do goleiro do Ituano e aí o jogo encerrado 4x1 nos pênaltis para o Ituano e como a gente falou agora há pouquinho na nossa abertura da TV Botafogo a gente mostrando aí para você os lances o 0x0 a festa que o Ituano fez no estádio Santa Cruz após essa decisão e acho que o que mais pesa na cabeça do Botafoguense como já foi dito o Botafogo não perdeu só uma vaga nas semifinais do Paulistão com isso acabou perdendo a vaga na série do Brasileiro uma possível Copa do Brasil um título do interior que caiu nas mãos do Penapolense como o Ituano foi para a final ele não tem o direito de receber o título do interior o Penapolense foi o time que chegou mais longe depois do Ituano acabou conquistando esse título do interior que tem uma premiação em dinheiro mas ver o Ituano chegar numa final depois de bater um Palmeiras tenho certeza que todo Botafoguense em casa imaginava que o Botafogo também poderia estar nessa situação poderia ter enfrentado o Palmeiras de igual para igual chegado em uma final mas essa mesma frustração que tem para o torcedor também chegou para a diretoria do Pantera como você vai ver agora primeiramente na palavra do Rafael Magnoteres que falou sobre o caso da discussão envolvendo Camilo e Wagner Lopes e também sobre essa eliminação do Botafogo no Campeonato Paulista Bom, foi um golpe muito duro sem dúvida nenhuma muitas coisas estavam em jogo objetivos série D semifinal título de interior tinha muita coisa perto do Botafogo que em um dia infelizmente muito infeliz claro que cobrança de pênaltis é imprevisível o que pode acontecer nossa equipe não foi feliz acabou perdendo depois o resultado da Penapolência que era muito difícil acontecer aconteceu também nos tirou a série D todo um trabalho muito bem feito que via sendo realizado até então que foi realizado até você vê o Botafogo teve uma boa campanha por números gerais tem uma pontuação de 29 pontos contra 20 do Penapolência que foi um dos clubes que foi para a série D então é difícil falar mas acabamos sendo uma vítima desse regulamento diferente que o Paulistão teve esse ano mas fica aí esse gostinho que poderia ter sido melhor que a gente poderia ter ido mais longe a gente tinha condição para isso mas infelizmente não aconteceu a torcida tem cobrado uma posição na diretoria em relação ao caso do Camilo o que você tem a falar sobre isso você que tinha contato diretamente ali não só com o Camilo mas com todo o elenco e também com a comissão técnica foi uma perda muito grande o jogador fez parte daquele time que vinha jogando muito bem vencendo e jogando bem convencendo desde aquele jogo que o Camilo saiu no primeiro tempo contra a Penapolência de lá para cá Botafogo apesar de ter conseguido alguns resultados não fez aquelas partidas que que convenciam o torcedor foram jogos duros jogos difíceis como o Comefogo Sorocaba até mesmo Lins que o resultado veio alguns desses casos outros não mas estava com muita expectativa para essa volta a volta do meio campo titular com Hudson Gilmack Camilo Wellington Bruno e o Camilo estava pronto para esse jogo de quarta-feira já havia disputado o jogo de São Paulo 45 minutos um planejamento para ele voltar a atuar e infelizmente ele teve ali um desentendimento uns 5 minutos que ele acabou estourando não apaga ainda o que o jogador fez pelo Botafogo foi uma peça importante nessa campanha e acabou culminando nessa saída dele da concentração é claro que apesar de pode ter os seus motivos não é uma coisa para se fazer numa véspera de jogo o Botafogo acabou prejudicado então ainda vamos conversar ver as providências que devem ser tomadas nesse caso Bom, quem também falou sobre essa nova etapa que o Botafogo vai ter que buscar agora sem vaga na Série D e também sobre essa discussão envolvendo Camilo e Wagner Lopes foi o vice-presidente do clube Rogério Barissa ficou um gostinho amargo aqui na boca da diretoria e também de toda a torcida do Botafogo nós sentimos que podíamos ter ido mais um pouco à frente como foi o caso do Ituano o Ituano ontem conseguiu ganhar dentro do estádio de Paquembu e eu acredito que o Botafogo também tinha condições de ganhar do Palmeiras dentro do estádio de Paquembu com relação ao problema todo que foi causado a diretoria tinha posicionado algumas coisas para o Wagner e ele tinha suas convicções e que infelizmente terminou com com a saída do Camilo do hotel onde o clube estava concentrado e o resultado foi esse que todos viram que infelizmente uma eliminação precoce ao meu ver pelas condições que foram dadas aos atletas e tudo que aconteceu mas que o departamento jurídico do Botafogo vai tomar todas as suas as suas responsabilidades cobrar a responsabilidade de quem de fato direito quanto ao Camilo que foi considerado que abandonou a concentração já está marcada alguma data para ele vir aqui no Botafogo conversar com alguém da diretoria ou fazer a sua rescissão contratual visto que vem esse dia 14 de abril o seu contrato não ainda não nós mandamos um telegrama para o Camilo para ele se apresentar em 24 horas ele não se apresentou e agora o caso está ao departamento jurídico nós vamos ver quais as providências o que a gente vai poder fazer e resolver da melhor situação para o Botafogo deixar tudo isso bem claro para que não reste dúvidas para o nosso torcedor e infelizmente aconteceu o que aconteceu as vaidades talvez superaram a grandeza do Botafogo o Botafogo não foi prioridade para certas pessoas isso é triste infelizmente nos causou um prejuízo muito grande mas que o nosso departamento jurídico vai tomar conta disso com muito carinho o Botafogo volta as suas atenções as categorias de base o Botafogo vai participar do sub 15 o sub 17 estava confirmado no sub 20 mas existe essa possibilidade agora de participar da Copa Paulista com a equipe sub 20 há um prazo uma definição em relação a esse assunto qual que é a proposta da diretoria para esse segundo semestre do Botafogo nós tínhamos um planejamento de sub 15 sub 17 sub 20 e a série D como aconteceu essa tragédia de nós não nos classificarmos e depois o São Paulo também não conseguiu a sua classificação e o Botafogo ficou fora da série D talvez nós vamos fazer algumas modificações já que nós não temos mais a série D e nós temos alguns jogadores que estouraram a idade então provavelmente nós estamos pensando na desistência do sub 20 e jogar com os meninos do sub 20 e mais alguns garotos alguns jogadores a gente fala garoto porque é carinho pelos meninos que sempre estão aqui desde novinhos vamos falar assim Bom está aí muita gente está perguntando o que o Botafogo pretende fazer a respeito do caso do Camilo como o Bariza diz foi enviado um telegrama ao Camilo como todos sabem o rapaz que recebe tem que assinar vira um documento comprovando que ele recebeu o documento tem que se apresentar 24 horas depois o Camilo não se apresentou mas esse caso foi passado ao departamento jurídico que vai estudar o que pode ser feito ou se alguma coisa vai ser feita no caso do meio campista Camilo mas o momento agora é de olhar para frente infelizmente o que passou já passou e não tem mais como mudar agora para quem está chegando agora não pegou o comecinho do programa confirmando mais uma vez em reunião realizada agora há pouco antes do início da TV Botafogo foi confirmado que o Botafogo abre mão desiste de participar do Campeonato Paulista Sub-20 e vai com esse time de jovens promessas de jovens valores do Pantera disputar a Copa Paulista que dá ao campeão uma vaga na Copa do Brasil mas o objetivo do Pantera como todos sabem é começar a dar uma experiência a esses garotos em uma competição profissional e valorizar os meninos que são formados no Botafogo que vão tentar essa chance de ter uma sequência de fato nesta equipe do Pantera a gente conversava aqui nos bastidores com o Macalé com o Henrique Dias que muita gente quer saber também como que deve ser a cara desse Botafogo só com garotada vai ter algum tipo de contratação deixa eu começar pelo Henrique que conversando com a diretoria qual que é o planejamento Henrique o Botafogo vai só mesmo com essa molecada com a garotada do Botafogo ou pode buscar reforços pontuais para dar aquele toque de experiência a esse elenco do Botafogo na verdade nós vamos ter que buscar não reforços mas acredito que algumas posições pontuais porque tem algumas posições que nós não temos o Macalé estava observando na lista que nós temos de atletas não só atletas que são da base hoje mas que também são emprestados nós vamos ter alguma carência aí situação de zagueiro e lateral direito ele pode dizer melhor do que eu nós vamos ter que buscar alguma coisa aí para suprir essas demandas que realmente a gente não tem na base e não tem no clube o Henrique antes de eu passar a palavra para o Macalé não sei se você tem essa informação mas do elenco do Paulistão claro deixando aqueles que são do Botafogo que pertencem ao Botafogo os meninos por exemplo o próprio Carlos Henrique o Baratela alguma informação ou de alguém desse elenco que pode continuar para o segundo semestre a gente sabe que é difícil que a Copa Paulista não é tão atrativa até como a Série D também já seria difícil segurar algum desses jogadores que disputaram o Paulistão mas já há alguma conversa com algum jogador alguém que pode permanecer para o segundo semestre é na verdade isso não foi dito né Luiz porque o nível salarial de atletas do Paulistão é infinitamente é um abismo né em relação a própria Série D e pior para a Copa Paulista então acredito que a gente deva ir com realmente com os platas da casa com os garotos e buscar posições pontuais tá porque a realidade financeira é outra o clube o clube tem que se enquadrar na competição não só tecnicamente mas também financeiramente então acredito que os atletas do Paulistão vão ser liberados vão ser feitos os acertos agora e eu acredito que não deva ficar ninguém não Bom, Macalé você tem trabalhado com esses jogadores já há algumas semanas como você falou no início já fez alguns jogos treinos na última sexta-feira vocês venceram o time do Pirassununguense pelo placar de trezão na casa o Pirassununguense o time profissional que vai disputar a quarta divisão do Paulista você que está trabalhando diretamente com esses meninos falta muita coisa para fechar esse grupo o que você acha que com essa mudança agora para disputar uma competição profissional o que falta para você ter esse trabalho num bom andamento Juntar esses meninos que seriam sub-20 com os remanescentes do ano passado e do profissional a gente acha que dá para montar algum time um bom time nós teremos algumas posições pontuais e como foi dito na reunião de repente surge um negócio de ocasião algum jogador que a gente imagina que vai estar no mercado vai estar em condições e dentro desse perfil de nos servir agora e servir para o Paulistão então dentro disso pode ser que seja feito vamos dizer entre aspas uma contratação mas juntando os dois grupos mais uns três quatro jogadores que deverão vir eu acredito que dá para formar um bom time sim você acha que a gente conversava aqui antes se você pode abrir as posições que o Botafogo busca é mais porque não tem no sub-20 que você está buscando ainda nós temos alguns jogadores que estão no sub-20 que para o sub-20 jogariam tranquilo mas pensando-se e já profissional vai ter uma certa dificuldade então a gente precisa de mais um lateral mais dois zagueiros e provavelmente mais um meia no meio campo à frente nós estamos muito bem servidos porque os meninos que estavam com a gente e que jogaram o ano passado no sub-20 que é o Cadivitinho Isaac e outros que estão emprestados que vão retornar o Wesley o Alex são jogadores de qualidade desses que estão emprestados no Botafogo tem o Henrique Dito também falou aqui no comecinho do programa muitos clubes que estão com jogadores que são do Botafogo estão emprestados Álvaro Caio Gardinha o Kaique o Guilherme Alemão o Henrique lateral esquerdo que estava no time que foi vice-campeão paulista sub-20 você conta também com todos esses atletas fazem parte dos seus planos sim esses jogadores deverão retornar para eles foi muito importante ter disputado a Série A2 a Série A3 os dois que estão no Monte Azul estão num time que está brigando por classificação é o Álvaro e o Caio Gardinha o Álvaro e o Caio os que estão na Francana estão passando uma situação extremamente difícil isso para eles soma pra caramba então eles vão vir um pouco mais maduros eles deverão participar desse desse grupo que nós vamos montar bom e como é que está o seu planejamento você já tem mais algum jogo treino marcado próxima semana quando você deve também receber aqueles jogadores que estavam no profissional para ter esse grupo atual montado é para essa semana agora a gente com essa mudança de de voo aí a gente provavelmente vai cancelar se é que tinha algum jogo tendo no final de semana que eu não me lembro agora os jogadores que estavam no profissional deverão se apresentar dia 7 e aqueles que foram terminando seus contratos 7 de abril 7 de abril já seria de hoje uma semana pode ser que a gente estenda alguma coisinha mais 2, 3 dias em função deles terem uma folga e os que foram terminando seu contrato deverão se apresentar e a partir daí a gente já deve começar a montagem da equipe bom são muitas mensagens que vão chegando aqui para o Macalé para o Henrique Dias e a grande maioria é impressionante o pessoal gosta bastante do Macalé e gosta dessa ideia de ver os jovens valores do Botafogo disputando competições como essa Copa Paulista infelizmente não tem a Série D mas tem essa oportunidade da Copa Paulista então vamos observar é porque não a garotada do Pantera em uma competição profissional como faz aqui por exemplo a Cláudia Valéria dando parabéns à diretoria pela decisão de disputar a Copa Paulista e já desejando boa sorte ao técnico Macalé o Vinícius Serbino quer deixar um abraço ao professor Macalé e dizer que estaremos na equibancada torcendo incondicionalmente bacana ter esse apoio da torcida do Botafoguense o Robson Paulinho por exemplo respondemos aquele querendo uma notícia sobre o elenco atual quais jogadores que vão poder disputar a Copa Paulista ou se vai ser só com jogadores sub-20 a gente já falou que agora alguns jogadores vão ser trazidos ali para reforçar posições que estão ainda em carência no time sub-20 vão reforçar de fato e também o Everson Zanirato participando aqui dizendo que é uma boa escolha jogar a Copinha com a molecada para já dar essa experiência numa competição profissional portanto né como a gente já falou aqui é bacana ver que o torcedor está entendendo essa filosofia e para muita gente que dizia que o ano acabou com essa triste notícia da última quarta-feira a perda da vaga na Série D é bacana ver também que o torcedor vai aos poucos assimilando também a notícia e percebendo que dá para buscar um algo a mais um algo diferente até mesmo nessa Copa Paulista né é na verdade na medida do possível como a gente mesmo diz internamente a gente está lambendo a ferida até hoje né nós não esperávamos isso o planejamento foi feito para a Série D mas enfim nós vamos contar com a torcedora botafoguense como contou no Paulistão que aliás é uma coisa que a gente tem que dizer parabéns à torcida agradecer à diretoria imensamente o apoio da torcida porque foi o diferencial do Botafogo em jogos decisivos como Ituano Palmeiras o próprio clássico Come Fogo então assim é um agradecimento em público que eu venho fazer a torcida botafoguense que lotou as arquibancadas que deu um show à parte e a gente espera que esse apoio macio da torcida venha junto com os garotos do Botafogo com essa nova filosofia de trabalho em relação à Copa São Paulo no segundo semestre Bom, a gente está chegando na parte final do nosso programa depois de quase uma hora de só homem feio na sua tela a gente mostra a beldade botafoguense que no último sábado ganhou o Miss Ribeirão a nossa Fernanda Leme apenas 21 anos foi eleita no último sábado a Miss Ribeirão Preto 2014 a modelo que trabalha no setor financeiro do Pantera há pouco mais de um ano agradeceu ao carinho dos fãs foi uma votação popular de mais de um mês foi aberta na internet muitos botafoguenses a grande massa botafoguense votou na Fernandinha Leme e ela conquistou esse prêmio agora a musa do Pantera vai se preparar para um novo desafio uma seletiva vai ser realizada no dia 12 de abril e vai reunir as mulheres mais bonitas do estado de São Paulo nessa seletiva vão ser escolhidas 30 garotas e essas 30 aí sim vão disputar a coroa do Miss São Paulo agendado para o dia 9 de agosto portanto desde já um grande abraço parabéns a Fernanda Leme ela que conquistou esse prêmio de ser a mulher mais bonita da cidade para mim a mais bonita é a minha esposa mas ela fica no lugarzinho especial Roberto a mulher mais bonita de Ribeirão Preto mas a Fernandinha Leme conquistou esse prêmio no último sábado você que escolha está em boas mãos a coroa de Miss Ribeirão não só pela beleza mas também por ser botafoguense né Luiz com certeza gente já fica no finalzinho do programa tchau pessoal obrigado ao Macalé obrigado ao Henrique Dias chegando agradecendo pelo carinho da audiência de todos tiveram conosco aqui o Macalé e também o Henrique Dias falando sobre os planos do Botafogo para o ano de 2014 obrigado a todos pelo carinho da audiência nós voltamos na próxima segunda-feira aqui pelo canal 26 Norte Cidade tchau pessoal bota fogo bota fogo orgulho de Ribeirão sem preconceito tem preconceito